TV Márcio Araújo TV Márcio Araújo TV Márcio Araújo TV Márcio Araújo A puxar com ele catrapando E ficar de olho no fiolho Ser barata é um barato Ser barata é um barato Muita porcaria Tocadota que eu me envelenca Depois me escondra Sua cueca Ser barata é um barato Ser barata é um barato Tocadota que eu me envelenca 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 E ficar de olho no fiolho Ser barata é um barató, ser barata é um barató Com muita porca lia, nunca falta frica lia E pois mi esco da sua casinha Ser barata é um barató, ser barata é um barató, ser barata é um barató Barató Barató